A última sessão do ano foi de despedida para os vereadores Doutor Pessoa, eleito deputado estadual, e Rodrigo Martins, que será deputado federal a partir de 2015. Um sentimento de dever cumprido, onde nós possamos aqui, durante esses dois mandatos, conviver com pontos de vista conflitantes, mas que sempre buscavam o intuito de Terezina. Deixo aqui a amizade, a irmandade e a gratidão ao povo de Terezina, que me deu esses dois mandatos, mas que também me deu mais de 25 mil votos de confiança para deputado federal. Certamente, Terezina será uma das prioridades do nosso mandato. Estaremos atentos a todo o estado do Piauí, mas Terezina terá sempre um lugar especial em nosso coração. A Câmara de Vereadores de Terezina encerrou o ano legislativo da capital, elegendo novos dirigentes. Na presidência, a sucessão do vereador Rodrigo Martins foi resultado de um amplo acordo, que envolveu as bancadas da oposição e a dos aliados do prefeito Firmino Filho. Chapa única foi denominada conciliação, liderada pelo vereador Luiz Lobão, eleita por unanimidade. Assim ficou a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Terezina, presidente Luiz Lobão, PMDB. Primeiro vice-presidente, Jeová Alencar, solidariedade. Segundo vice-presidente, Paulo Roberto da Iluminação, PTB. Primeiro secretário, Tiago Vasconcelos, PSB. Segunda secretária, Rosário Bezerra, PT. Terceira secretária, Tereza Brito, PV. Quarta secretária, Sida Santiago, PHS. Primeiro suplente, Ricardo Bandeira, PSDC. Segundo suplente, Luiz André, PPS. Corregedora, Terezinha Medeiros, PPS. E ouvidor, Dudu do PT. Aqui ao vivo no estúdio com o novo presidente da Câmara, Luiz Lobão, boa tarde, vereador. Boa tarde, Amadeu, boa tarde ali, boa tarde a todos que estamos assistindo. Parabéns aí pela vitória. Obrigado, Amadeu. Como é que explique para nós os bastidores dessa definição, já que o senhor, até semana passada, era da equipe do prefeito Firmino na Fundação de Saúde. Amadeu, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, pelo dom da vida, por poder dar essas missões, por corresponder a essas missões. Ele tem um destino traçado para cada um de nós. Até a semana passada eu estava realmente na Fundação, mas eu fui pinçado e aí as coisas não são como foram explanadas. Eu fui pinçado pelo poder legislativo. Eu fui pinçado... O senhor não foi pinçado pelo prefeito? Pelos vereadores. O que dizem que o senhor saiu do bolso do colete do prefeito Firmino. Para você ver como é que são as coisas, né? Eu fui pinçado pelos vereadores porque seria o nome de consenso. E o nome foi levado ao prefeito, que ele até teve uma certa relutância, mas depois abriu, cedeu. A gente estava na Fundação há dois anos, tem um trabalho bonito na Fundação, esses dois anos, com muitas realizações e muita coisa para realizar em termos de infraestrutura. Pois é, aliás, o senhor que plantou muita coisa, jogou sementes e a hora de colher era daqui para até o final do mandato, né? Aí o senhor se afasta. Mas a vida é assim, são missões que nos são entregues e nós temos que corresponder. Então, corresponder a esses 29 vereadores que eu gostaria de agradecer. São tantos agradecimentos, mas eu quero agradecer ao prefeito pela confiança e nos ter confiado a Fundação Municipal de Saúde, a todos os servidores da Fundação Municipal de Saúde que nos foram solistas, nos trabalharam com a FIC diuturnamente lá e para que nós pudéssemos fazer um bom trabalho. A gente leva os louros, mas ali é um trabalho em equipe. A fundação toda está de parabéns, excelentes servidores. Agradecer aos 29 vereadores, os 28, 29 comigo, que votaram na nossa chapa conciliação. Aí aumenta até a responsabilidade, porque eles são representantes da cidade, de Teresina. Então, no contexto geral, nós estamos ali para representar a nossa cidade. Agora, pode concluir. Quer dizer que a democracia, ela está consolidada. Nós temos que nos preocupar com a qualidade da democracia. O senhor deputado... Principalmente a qualidade dos serviços oferecidos pelo poder público. Exatamente onde eu queria chegar. Eu vi agora o deputado Vardo Santos acabar de falar em reforma política. E daí a nossa preocupação. Preocupação na Câmara com qualificação de recursos humanos, qualificação dos recursos humanos para os nossos servidores, inclusive parlamentares, para que a gente tenha um bom desempenho e possa dar uma boa resposta à população. E o seu PMDB? Porque o senhor... O PMDB estava na chapa de Almano como candidato a vice Marlos. Mas o senhor discordou e apoiou Firmino, tanto que foi chamado por ele para a equipe. Para 2016, essa presença do senhor na presidência da Câmara já significa o PMDB engajado na campanha de reeleição do prefeito? A conversa não foi bem assim. Ela vem mais atrás de uma coisinha. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Mais ou menos assim. Mas vamos lá. Eu quero saber daqui para frente. Isso aí é uma sinalização de o PMDB ao lado do prefeito Firmino na campanha de reeleição? Badeu, nós temos que conversar com o presidente municipal do PMDB. O senhor é o único vereador do partido. O presidente municipal é o deputado Temíster. Quem comanda o partido é o presidente municipal. Se eu fosse o presidente municipal, eu poderia dar uma resposta à altura da sua pergunta. Mas o senhor pode dar a sua opinião. A minha opinião é que nós... Eu posso falar pelo vereador Luiz Lobão. Isso. Estive engajado até semana passada na equipe do prefeito Firmino, de quem tenho a agradecer a confiança. Aprendi muito na fundação, sinceramente. Ali foi uma lição de vida para mim como pessoa, como profissional, como gestor. E diria que Teresina hoje está em boas mãos. A gestão que o prefeito Firmino faz, só não vê quem não quer. Se você olha a pavimentação da rua de Teresina, o sistema de saúde melhorou. No contexto geral, Teresina tem melhorado nos últimos dois anos. Resumindo, eu diria isso. Teresina melhorou muito. Quando nós entendemos que existe uma melhora, é lógico que nós estamos afinados com o tipo de gestão que no momento está ocorrendo. Apesar de o senhor estar afastado na fundação, o senhor acompanhou também a gestão do Rodrigo Martins à frente da presidência da Câmara. O que o senhor pretende dar continuidade dos projetos dele? O que ele pretende mudar em 2015? Veja bem, a Câmara teve uma evolução de uns oito anos para cá, assim, meteórica. Desde a inauguração do novo prédio, nova sede ali na Marechal Castelo Branco, que melhorou a infraestrutura do prédio. Onde nós trabalhávamos ali no centro, não tinha praticamente uma estrutura adequada para os vereadores. Os gabinetes eram minúsculos. Ali não tem estrutura física adequada, houve cursos de captação, houveram cursos de capacitação para profissionais. E isso a gente pensa em implementar, continuar fazendo cursos de capacitação, não só para os servidores, que é efetivo, que é efetivos ou comissionados, como também para os parlamentares. Melhorar aí a qualidade desses parlamentares para melhorar o desempenho naquela casa. Tem um projeto bonito lá, que é o da Câmara Itinerante. Esse eu quero ampliar, aumentar as exceções nos bairros Terezinha, uma cidade horizontalizada. E por ser horizontalizada, a população participa pouco das exceções na Câmara, frequenta pouco aquele poder, aquela casa. Então a Câmara já tem esse projeto, já aconteceram algumas audiências públicas externas, como foi no caso de uma que nós realizamos na Santa Maria da Codipe, ali nas Vassouras, como também no Francisco Trindade, para a duplicação da Avenida Puto Velho, como também na época em que foi suplente do velho do Inácio Carvalho, já existia esse projeto, só que ele é muito pouco, digamos, pouca atividade dele. Lá na Praça Santa Maria da Codipe, para o hospital do Trindade, o Hospital Mariano Castelo Branco, também foi fruto de lutas da Câmara, de audiências públicas nos bairros da Câmara Itinerante. É importante? É. Porque a Câmara vai até os bairros, se aproxima da população, onde a população pode se manifestar para aquela casa, seus anseios, suas vontades, as demandas que a nossa cidade quer e precisa. O Rubens pergunta, como vai ficar a situação do vereador Samuel Silveira? O vereador Samuel Silveira é meu suplente. No momento que eu assumo o Samuel Silveira, automaticamente ele sai da Câmara, ele continua na situação de suplente. Agora, que situação é que ele está se referindo, eu não sei. Se ele vai ocupar algum posto, acho que é isso mais ou menos que ele quer saber. O Samuel Silveira ocupou muito bem aquela casa, fez um excelente trabalho, à altura de um vereador digno, vereador da nossa capital. Fez um bom trabalho o Samuel. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui e desejar sucesso aí na gestão. Muito obrigado, Amadeu, quem agradece a nós, sou eu que agradeço, agradecer, os agradecimentos são imensos, agradecer aqui a todos, que eu já falei, vereadores, e dizer que para a Teresina, que o nosso compromisso é trabalho, o nosso compromisso é manter uma Câmara transparente, com muita dedicação, assim como merece, quer e merece a nossa cidade. Muito obrigado a você. Obrigado, olha...